Se você tava confiante de que Sorria 2 seria melhor do que o primeiro, eu vim aqui pra te dizer que suas expectativas serão atendidas. Porque essa sequência engrandece a história construída no filme anterior, e mesmo fazendo muito do que a gente viu antes, ainda assim o diretor Parque Fim consegue trazer novas coisas que surpreendem a gente e levam o filme pra um caminho assim que a gente não tava esperando. Aqui nós vamos acompanhar uma diva pop sendo infectada pelo sorriso maligno, e ele vai atormentar a mente dela ao máximo ali que ele puder, e ele gosta de ficar no corpo dela, então isso também vai ser preocupante. E quanto mais ela corre atrás pra descobrir o que tá acontecendo na cabeça dela, mais ela percebe que essa maldição vai brincar com ela até ela não aguentar mais. Hoje vamos falar sobre Sorria 2 sem spoilers, depois eu vou fazer um vídeo com spoilers, então vão ser dois vídeos separados. E espero que vocês assistam esse vídeo até o final, engajem, cliquem no botão de hypá, já deixa o like que é muito importante, então botão de hypá, botão de like, clica agora nos dois, vai lá nos comentários também me contar se vocês pretendem assistir o filme, ou se vocês já assistiram o que acharam, e depois também vejam o próximo vídeo com spoilers, né, e pra não perder esse vídeo, clica no botão de se inscrever, porque aí você vai receber a notificação quando eu postar ele. E sem mais delongas, vamos falar sobre Sorria 2? Pra quem não viu o vídeo que eu postei sobre Sorria, lá na época que o primeiro filme saiu, depois dei uma passadinha lá porque eu falei sobre o porquê eu gostei dele, quais os pontos positivos dele, e como o filme aborda muito a história sobre trauma da protagonista. E pra quem não sabe, ele foi baseado no curta Laura Hasn't Sleep, do Parker Finn, que é o diretor e escritor desse segundo e do primeiro filme também. E eu acho legal que a história do primeiro filme é uma continuação direta do curta. Então ele traz aqui a terapeuta Rose, que se infecta com a maldição do sorriso, pela sua paciente, que é a Laura, que é a do curta. E tudo na vida da Rose começa aí de mó pior que o passar dos dias, porque esse sorriso começa a mexer com a cabeça dela. E é engraçado pensar que esse primeiro filme de Sorria foi feito com somente 17 milhões, então é um filme de baixo, baixo, baixíssimo orçamento, e ele foi destinado pra ser lançado no Paramount+. Então é um filme de streaming que foi tão bem aceito pelas audiências testes, né, antes do filme ser lançado, que a Paramount falou, não, vamos colocar no cinema, confiamos nele, e realmente a confiança valeu a pena. Porque o filme fez 217 milhões em sua bilheteria. Tipo assim, ele se pagou, ele conseguiu pagar a Paramount, ele conseguiu pagar o marketing, ele conseguiu lucrar. Nem todo filme consegue lucrar como esse filme conseguiu. E esse sucesso do primeiro acabou fazendo com que o segundo tivesse o investimento maior da Paramount. E esse orçamento é notável aqui, porque a gente vê o quanto tudo tá mais grandioso. Tanto em locações mais caras, quanto no desenvolvimento da própria história, já que o filme é um pouquinho mais longo, e eu não senti que ela é longa, na verdade eu não senti o tempo passar. E até mesmo a maquiagem e também a brutalidade que o primeiro tentou colocar, mas ele não foi tão além do que esse segundo foi, tudo isso acaba sendo um combo que torna esse segundo filme melhor do que o primeiro. E ele ainda continua sendo extremamente barato de ser produzido, isso que é mais incrível, sabe? E na trama que nós conhecemos da diva pop, Sky Riley, que era viciada em drogas, e sofreu um acidente de carro com seu ex-namorado que morreu na hora. Esse acidente deixou uma marca literal e também figurativa na vida da Sky. E depois disso ela entrou em uma reabilitação pra parar de usar drogas, e quando ela sente vontade de usar, ela controla essa vontade de viver num litro de água num gole só. E essas cenas que ela bebe água realmente acontecem em muitos momentos do filme, e é hilário. E esse trauma que a Sky viveu continua a mexer com a cabeça dela, e ela sente dores fortes por conta da cirurgia que ela teve que fazer por conta do acidente. Só que mesmo que ela não tenha se recuperado 100%, a gravadora dela tá pressionando ela pra fazer a turnê mundial, a mãe dela também tá pressionando ela pra fazer a turnê mundial, porque ela precisa promover as músicas que a gravadora investiu pesado nela, então ela precisa fazer isso. Mas ela não tá nem muito animada com essa turnê, sabe? Ela tá sentindo dores bem fortes. Só que a pressão que a mãe dela coloca nela pra ela nunca decepcionar ali o pessoal da gravadora, acaba sendo algo que pesa nas costas dela. E por falar em pesar nas costas, a dor dela do acidente também tá sendo persistente, e ela recorre a medicamentos pra conseguir aguentar a rotina de preparação pra turnê. E nisso ela vai ter o amigo dela, a traficante, o Lewis, pediu os compramedios pra dor. Só que ele tá bem estranho quando ela chega, e do nada ele se mata de uma maneira brutal na frente dela, e isso passa pra ela a maldição do sorriso que tava com ele, e a partir daí ela começa a enlouquecer aos poucos, e aí temos o início do terror psicológico do filme. E o bom é que desde o primeiro momento de Sorria 2, a gente nota o quanto o debate sobre trauma que tava presente no primeiro filme, também tá presente nesse segundo. Só que agora com uma outra perspectiva de trauma, porque o trauma da Sky é algo mais internalizado, envolvendo o seu acidente de carro e também suas questões mal resolvidas consigo mesma e com sua mãe. Porque a sua carreira ali tá muito exaustiva, e isso a gente vê desde o primeiro momento que o filme se inicia. E a mãe dela sendo muito autoritária e oprimindo ela ao máximo, sem ao menos perceber, é algo que aperta muito a ferida dela, sabe? E a Rosemary the White, que interpreta a mãe dela aqui no filme, é a personagem que é o reflexo das discussões muito acaloradas que existem em torno de pais no meio de Hollywood, né? Controlando seus filhos. Porque muitos dos pais passam nos limites na hora de colocar seus filhos dentro de showbiz. E isso lembra de casos reais como o da Janet McCurry, que já disse que a mãe dela forçava ela a atuar. E a gente vê a mesma coisa aqui, com a mãe da Sky forçando ela a cantar. Ela gosta muito de cantar, mas ela não queria estar na pressão que a turnê tá colocando nas costas dela. E esse controle que a mãe dela tem sobre ela, traz a temática de como o meio artístico é destrutivo pra mente ali do artista. E também traz o ponto de como uma mãe mesmo tentando ajudar, pode, aos poucos, destruir o seu filho. E já que eu me aprofutei bastante nessa relação mãe-filha, eu acho bom eu trazer aqui o quanto a Sky é uma personagem interessante, e o quanto a Naomi Scott é impressionante interpretando ela. A performance que ela traz pra Sky é intensa, é angustiante, as expressões faciais durante as cenas de tensão expressam o pavor que ela tá sentindo. E é raro ver uma atriz se entregar tanto assim pra um papel e trazer realismo. Ainda mais no filme, onde era muito fácil perder a conexão da realidade, né? E levar, é meio que a personagem pra um lado mais caricato. Mas a Naomi tira de letra, e a tadinha da Sky sofre demais nesse filme. Mais do que a protagonista do primeiro sofreu. A Sky é torturada de uma maneira diferenciada, se vocês viram o que aconteceu no primeiro, podem multiplicar nesse segundo. Parece que o Parker, enfim, aumentou a mitologia do sorriso, e trouxe pra ele um poder de manipulação ainda maior aqui. Fazendo com que esse sorriso seja ainda mais cruel, e a tortura dele psicológica seja ainda mais angustiante pra pessoa que tá sendo torturada. Então ele vai lá na sua cabeça, nos seus piores pesadelos, e torna esses pesadelos reais. Ele também traz o seu pior lado pra te atormentar. E eu gosto de como o filme lida com o sorriso, de uma maneira onde ele parece a depressão. Indo lá na sua cabeça e te cutucando, e te cutucando, e te cutucando. Então você nota o quanto a Sky tá depressiva na sua vida, e o quanto o sorriso é basicamente um reflexo disso. E ainda entre os pontos altos do filme, não posso deixar de mencionar o Lucas Cage. Interpreta o Lewis, né? O amigo traficante da Sky. Ele é o responsável por protagonizar algumas das cenas mais aterrorizantes aqui. Ele aparece constantemente em jumpscares inesperados. E essas aparições são um deleite pra gente, porque os sustos realmente funcionam. Um ou outro ali, a gente já sabia que ia acontecer. Mas por a gente saber que esses outros já aconteceriam, a gente fala, não, a gente sabe onde vai acontecer o próximo. Aí o diretor fala, sabe não, querido, sabe não. Então o diretor brinca muito com a antecipação que a gente tem aqui. Eu achei isso fantástico. Quanto mais você espera o susto no lugar X, mais você recebe esse susto no lugar Y. O Parker Finn é um mestre em construir cenas de tensão que usam não só a situação que o personagem tá, como também os sons ao redor. Ele faz muito isso lá no primeiro filme. Aquela cena do computador, por exemplo, deu um sustinho, não deu lá no primeiro? Então, aqui acontece a mesma coisa, só que ele consegue fazer coisas um pouco mais inesperadas. E eu poderia ficar horas e horas aqui elogiando algumas das cenas do filme, mas vamos continuar. Eu preciso também destacar o quanto a participação do Ray Nisson foi importante. Ele interpreta aqui o namorado da Sky e não tem tantas cenas, mas as cenas que ele aparece ainda são interessantes. E a do evento beneficente é uma das mais frustradoras e memoráveis do filme. É o momento que a presença desse ex dela se torna perturbadora no nível onde ela surta mais do que deveria. E sua loucura se torna pública. Então, é um momento interessante pra história. Ah, e eu não posso esquecer de mencionar a breve participação do Kyle Garner, que interpreta o Joe novamente. Vocês lembram dele lá no primeiro filme? Então, ele retorna pra esse segundo. Numa aparição bem eficaz, que conecta os dois filmes de uma maneira que eu não esperava. Então, eu gostei porque eu vi. A trilha sonora também merece destaque. O filme conta com músicas que complementam muito bem a narrativa. E diferente de Armadilha lançado recentemente, que teve um show como Pano de Fundo pro Enredo Central, show esse que quase não teve tanta presença, né, quanto deveria, aqui em Sorria 2, eles usam as cenas com música de uma forma mais coesa. E no geral, a gente tem cinco músicas no filme, contando com a música dos créditos finais. E só uma delas é cantada completa, no caso, Blood on White Saturn, que aparece na metade do filme e é uma das minhas músicas favoritas. Ela ganha uma performance completinha, que me surpreendeu por ser bem coreografada, e por outro motivo também. Enquanto minha outra música favorita é New Brain, que é tocada numa cena que a Sky ensaia. E ela conta com uma performance super legal. A minha performance, no caso, favorita do filme, é a de New Brain nesse ensaio. E essas músicas se casam bem com o que a gente tá vendo no filme. E ela traz uma perspectiva do quão corrida é a vida da Sky, como uma artista ali que tá a ponto de fazer uma turnê. Agora, sobre as cenas de terror, elas, na maioria das vezes, são expositivas. E a violência gráfica traz muito do terror corporal. E isso consegue ser muito mais pesado do que a gente viu lá no primeiro filme. Inclusive, numa cena específica, eu levei um susto que meu coração até disparou, vi pelo meu Apple Watch depois. E meu coração deu uma leve subidinha, assim, no nível de batimentos. Então, essa cena foi muito legal. E depois eu vou falar sobre ela no vídeo com spoilers. E assim, em diversos momentos, o diretor pega o terror e faz um joguinho com a gente que tá assistindo. Então, ele prolonga muito essas cenas de terror e deixa elas com muita tensão. Até que a gente leva um susto e a gente fica surpreso. Porque é algo diferente do esperado. O susto vem do nada. E por incrível que pareça, as cenas que a Sky vê o sorriso na frente dela não são tão assustadoras. Mas elas te incomodam de uma maneira que eu não sei explicar muito bem. Eu só sei que eu fico incomodado com esses sorrisos. Porém, tem três cenas específicas dos sorrisos. Que esse demônio brinca com a mente da Sky e faz ela ver coisas. E tem uma cena em questão que tem vários dançarinos perseguindo a Sky. E é uma situação tão bizarra, mas é uma situação tão funcional pra história. Porque se casa bem com o que a gente tá vendo, né? Dançarinos atrás de uma cantora, perseguindo ela, sufocando ela. Pra mim, foi uma cena muito bem pensada. E antes de concluir, eu preciso mencionar que eu amei também os figurinos e a fotografia do filme, que é linda. As escolhas de ângulos que o diretor teve amplificam a sensação de estar sendo observada e manipulada a todo momento. Então, isso ajuda muito a gente a entrar bem da cabeça da Sky. E no final das contas, Sorria 2 entrega muito do que promete. Um filme maior, mais estranho e definitivamente mais assustador. Ainda que o desfecho não tenha me surpreendido tanto, o filme mistura de uma maneira inesperada o terror com a comédia. E isso funciona muito bem. Tanto que ele termina toda essa história de uma maneira comicamente aterrorizante. Assim, mesmo eu esperando o final que ele teve, eu ainda fiquei um pouquinho chocado com o que eu vi. E eu preciso dar uma salva de famosa por Parker Finn, porque tudo que funcionou no primeiro, ele trouxe pro segundo. Ele não fez o filme perder a essência que tinha antes, então a essência permanece a mesma. E se você tá procurando um filme gostoso de terror pra assistir em outubro, eu recomendo que você dê uma chance pra Sorria 2. Você não vai se arrepender. Me conta nos comentários se você pretende assistir ou se você já assistiu, me conta o que achou. Se você já assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um emoji sorrindo nos comentários pra saber o que você viu até esse momento. Deixa o like, é muito importante. E se inscreve aqui pra mais conteúdo de histórias de filmes. Eu fico por aqui. Grande beijo, gente. E tchau.